E aí pessoal, hoje e dentro desse processo todo que nós estamos vivendo aí de quarentena, de dificuldade, muitas vezes de conteúdo, as pessoas perguntam e me fazem a seguinte sugestão, César, fala dos grandes nomes da história, dos jogadores, dos dirigentes, dos episódios, como o maior goleiro, a maior defesa, o maior presidente e por aí a gente vai. E aí eu pensei, pô, quem que a gente poderia começar essa série aí de conteúdos históricos, que a gente possa refletir, deixar uma bandeira, e me veio a questão do dirigente, que eu fui dirigente, quem foi o grande espelho, né, quem foi o grande dirigente de futebol, na minha opinião, pensei bastante sobre isso e vou contar um pouco da história dessa figura dos dirigentes e, sobretudo, do maior dirigente da história do futebol do Grêmio, sem nenhuma dúvida. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista, venha, compartilhe, curta e inscreva-se, obviamente, neste canal aqui pra gente conversar sobre as coisas do Grêmio. Maior dirigente da história, eu refiro, falando de futebol especialmente, de vestiário, da lembrança do vestiário, eu tenho lembrança de grandes dirigentes. Eu começo a minha lembrança com Nelson Omedo. Nelson Omedo foi dirigente do time de 77, o homem que montou a equipe de 77, era o vice-presidente de futebol, na época era diretor de futebol e, pra mim, um dos espelhos dos dirigentes de futebol, que, em seguida, faz do Grêmio aquele grande time. Depois nós temos também dirigentes importantes no departamento de futebol, como Fábio Koff, passou pelo departamento de futebol, como Paulo Odoni, que passou pelo departamento de futebol. E eu, de certa forma, felizmente, consegui ainda, menino, ver a participação tanto do Nelson Omedo, do Fábio Koff e do Paulo Odoni dentro do departamento de futebol. Depois os dois últimos foram ser presidentes e nós vamos comentar sobre isso, porque essa é uma discussão que é interessante a gente falar por que que Fábio Koff e Paulo Odoni se separaram durante a vida no Grêmio. E aí a gente chega no maior nome, no maior nome da história do departamento de futebol do Grêmio, disparado. A sala do departamento de futebol do Grêmio deveria ter o nome dele. Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo. Ninguém foi maior que Cacalo dentro desses processos do Grêmio. Eu, inclusive, acho que o Cacalo deveria ter um espaço próprio dentro do que ele construiu dentro do Grêmio. Ou seja, o Cacalo, ele tem uma história tão bonita, ele começa, ele trabalha no futebol de salão, na administração, ele trabalha em todos os departamentos do Grêmio. Todos. E aí ele chega no departamento de futebol, porque ele era do futebol. Ele é, ele é do futebol, ele era da Vars, ele gostava de praiano, ele é do meio. Mas ele tinha uma habilidade, um entendimento das coisas do futebol que ninguém chegou perto dele. Perto dele. A construção daquele time de 90, que vocês conhecem, o Grêmio, pra quem não lembra, o Grêmio foi rebaixado, o Grêmio começa morto. E aí ele entra no departamento de futebol e ele constrói, em cima do conhecimento dele, ele constrói um arsenal de grandes jogadores, investindo nas categorias de base. Pra quem não sabe, por exemplo, foi o Cacalo que desenvolveu o primeiro contrato do Ronaldinho. Foi o Cacalo que revela aquele grande time. Que tinha Carlos Miguel, que tinha Roger, que tinha Danley, que tinha Emerson. Ele é que desenvolve. Depois, a sequência dele, o time do Gavião e do Ronaldinho, por exemplo. O do Ronaldinho e do Gavião, do Grau, do Éder, do Scheide. Tudo é ele. Tudo é ele. E aí ele vai construindo aquela campanha, aquela carreira, e determina, a partir dali, uma mudança de era do Grêmio dentro do departamento de futebol. Ninguém é parecido com o Cacalo. Cacalo, pra quem conhece um pouco, é dos maiores gremistas. Ele tem um sofrimento pra ver o jogo. O Grêmio, pra ele, nada é mais importante do que o Grêmio, pra ele. Então, ele tem essa questão do envolvimento com o Grêmio. Aqui não vou dizer quem é mais gremista ou menos gremista. Todos são muito gremistas. Mas o sentimento com que ele colocava as suas coisas no Grêmio, coloca ele num patamar diferente. Num patamar diferente. E as conquistas falam por si. Porque dirigente de futebol também tem que ganhar. O Sol Medo ganhou. O Fábio Koffi ganhou. O Paulo Odoni ganhou. E o Cacalo ganhou. O Cacalo ganhou. O Cacalo foi campeão da América. O Cacalo transformou o time do Grêmio num time que vai ser reconhecido pro resto da vida. Graças ao seu trabalho dentro do vestiário. O Cacalo revolucionou a história do vestiário. E o vestiário do Grêmio deveria ter o seu nome. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Hoje pra dizer que o maior dirigente de futebol da história do Grêmio é ele, Luiz Carlos Silveira Martins. Um abraço pra vocês. A gente vai falar na próxima da briga de Paulo Odoni e Fábio Koffi. A gente vai falar na próxima da briga de Paulo Odoni.